Foi isso, cheguei Então, gente, hoje eu estou indo lá no Walgreens Que é uma farmácia aqui nos Estados Unidos Mega famosa, que tem, tipo, todos os produtinhos Que eu gosto, que eu indico, que normalmente eu uso E vocês pediram pra eu fazer um vídeo Tipo, mostrando as coisas que eu gosto Porque eu tinha feito uma live no Instagram Inclusive, se você não viu, ou se você não me segue lá no Instagram Vai lá me seguir E aí, vou mostrar pra vocês As coisas que eu indico Que eu não indico, como é que é uma farmácia Aqui nos Estados Unidos, que é bem diferente das farmácias No Brasil E é isso, um vlog depois de mil anos Olá! Aqui nos Estados Unidos é enorme Tem... Tamanhos enormes de coisas Enfim, eu vou recomendar as coisas pra vocês Essa marca é a minha marca favorita de produtos Pra rosto Tipo, skincare e tals Este sabonete É o meu favorito da vida, eu uso ele todo, todo santo dia O hidratante deles também é muito bom Esse aqui Uma coisa que eu não indico É isso aqui Eu sempre dou uma pesquisada sobre coisas de skincare Porque eu gosto muito E... Eu sempre vejo, tipo, todo mundo usando isso aqui E é óbvio que, tipo, se você não tiver nada pra tirar a maquiagem da sua cara Nunca durma de maquiagem Porque faz muito mal pra pele Mas... Usar isso aqui não é a melhor coisa É melhor você, sei lá Pegar um sabonete Lavar com água e sabão Ou passar óleo de coco Do que passar isso aí Porque deixa a sua pele Muito, muito, muito sensível E estraga a pele com o passar do tempo Então, não recomendo Aqui nos Estados Unidos está 28 dólares Mas no Brasil ele foi 200 e poucos reais É muito caro, eu sei Tipo, não é uma coisa em conta Mas é um investimento que você faz na vitamina C Porque faz... Juro, a minha cara mudou com isso aqui Eu tinha muitas bolinhas Tipo, no pescoço Bolinha aqui, assim, do lado E, tipo, manchas aqui E isso aqui ajudou muito a minha pele a não ter mais isso Máscaras aqui eu também indico Eu usava muito essa daqui Mas você tem que ter muito cuidado com as coisas que você usa Essa marca aqui eu não indico nem um pouco Porque isso aqui é álcool puro Você tá jogando álcool na sua cara A mesma coisa se você pegar um álcool Você tenta espirrar na sua cara Não faz isso com você Isso aqui é uma água micelar Que tira a maquiagem Limpa os poros É muito boa Essa é a minha favorita Tem várias cores e tipos diferentes Essa aqui tem água de rosas e tal Esse aqui é que eu normalmente uso e amo E deixa essa pele mais mate também O que eu gosto Dá um efeito bonito Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês Quando vocês pegam, assim Um produto E vira Você sempre tem que dar uma olhada Nos produtos que ele tem Aqui são os ingredientes que mais tem no produto E aqui são os que menos tem Então você sempre tem que ter cuidado Se, por exemplo, tipo assim Álcool Aqui o terceiro ingrediente que mais tem coisa É álcool Então, tipo, você tá passando muito mais álcool na sua cara Do que você tinha que passar O rótulo e as coisas Por exemplo, isso aqui Pantenol O Pantenol hidrata a pele Faz bem pra pele Sódio Alguns sódios fazem bem Outros não Então você tem que ter muito cuidado com essas coisas Ácido, cítrico Alguns você pode passar Outros não Então, tipo É E uma coisa muito importante Perfume e fragrância Fujam disso Isso faz muito, muito, muito mal pra pele A marca NYX É muito baratinha aqui Vendo em farmácia E é muito boa Esse aqui é o meu alineador favorito Ele é super fininho Você consegue até escrever Ó Você consegue até escrever na sua pele com ele E é muito bom Muito preciso Esse produto aqui é uma maquiadora amiga minha Kathleen Que me indicou E eu tô usando ele agora Inclusive A minha cor é essa daqui Ó Blonde Porque é loira Mas tem várias outras cores E ele pinta sua sobrancelha Ó A fotinho dele aqui Ao mesmo tempo que você já tá penteando Você já tá pintando Tem o lápis E tem o creme Mas eu prefiro esse aqui Porque já faz dois em um E a minha me indicou Essa base aqui Eu nunca tinha visto ela Mas Inclusive se vocês quiserem Tirem print Ela é muito boa Ela é super levinha Ela não é cara Tá vendo? Ela é 11 dólares E já tem desconto Aqui não é nos Estados Unidos Mas enfim Ela é muito boa É levinha Eu amo os pincéis dessa marca Real Techniques Eles são super fofinhos Eu tenho um kit Ah esse aqui Eu tenho exatamente esse kit deles Que já vem com de Esse aqui eu uso pra cortivo Esse aqui eu uso pra dois Contorno A Beauty Blender E o pra pó Eu amo muito Ó Esse aqui é o meu O meu pincel mesmo Muito bom E as Beauty Blender deles Também são muito boas Tipo eu prefiro esse daqui Tem outros estilos e tal Outras cores, tamanhos Mas a minha favorita é essa aqui Teve uma época que todo mundo Era literalmente muito viciado Nessa máscara E ela realmente é muito boa Mas da Maybelline As que eu mais gosto São essas aqui Tanto essa Quanto essa Elas tem dois formatos diferentes Mas elas são muito boas também Muita gente não sabe como usa Mas esses tipos de primers Assim verdes e tal Eles ajudam a esconder A vermelhidão Se você tem uma olheira Tipo muito fundo Colorida Se você usar aquilo ali Ele ajuda bastante A você esconder Também é bastante baratinho Tipo 10 dólares Esse cortivo Ele apaga a sua olheira Ele é muito bom Muito bom E ele já vem com aplicador Então você não precisa de pincel E tem a base dele também Eu nunca usei Mas as minhas amigas já usaram E elas gostam E o nome dele Literalmente é borracha Ó Eraser O nome dele é borracha Tratante muito bom Pra você usar na sua pele Passar ele no cotovelo Passar ele no joelho Muito bom Indico super Ele realmente hidrata Mas não no rosto Isso aqui Tem muita gente que usa Antes de maquiagem Mas não faz bem Porque ele entope Os seus poros E faz você ter mais acne E se você não tem acne Você começa a ter Tanto que a vez que eu usei Isso aqui na minha cara Eu usei literalmente Aqui na testa E eu fiquei com muita espinha Na testa Obstruiu meus poros E a minha pele ficou Com acne E não é maneiro Então usa isso aqui Pro corpo Pra hidratar Mas no rosto E eu não gosto Nem desgosto Eu acho até que é bom Porque ele tem ácido Hialurônico também Então entre usar isso aqui E isso aqui Antes de maquiagem Pra hidratar Use esse aqui Aqui Tem muitas unhas Eu sou viciada Nessa marca Essa marca aqui Impress Você não precisa de cola Você já chega Tira o plastiquinho Cola na unha E ela fica uma semana Eu recomendo muito Essa daqui Inclusive eu uso bastante Essa unha Agora eu até deixei minha unha crescer Graças a Deus Mas eu amo essa marca E outra marca que eu amo É essa aqui Kiss Essa aqui Você tem que colar Você tem que usar cola Mas Ela é muito boa E dura bastante na unha também E eles vendem a cola Essa cola É maravilhosa Porque ela já vem com um pincel Como se fosse um esmalte Então você já bota E olha isso aqui As pessoas fazem Muita unha de acrílico Aqui né Aquela acrigel e tal E aqui você pode fazer a sua em casa Já vem o pozinho O negócio E você faz Em casa Eu não teria habilidade alguma de fazer Porém Tem gente que consegue Tem usa cílio postiço A melhor cola que tem É essa daqui Essa duo Tem várias cores Tem a roxa Azul Rosa Mas a melhor que tem É essa verde Esmalte aqui nos Estados Unidos É muito caro Olha o preço Dez Onze Alguns são até baratinhos Cinco Mas o preço de esmalte aqui É muito caro Eu não sei explicar o porquê Olha isso 15 É bem caro Mas uma coisa que vale a pena Comprar Na parte de esmalte Pelo menos São essas bases Assim de fortalecer Tem umas que fortalecem Cutícula Fortalece a unha A minha favorita Que eu e minha mãe A gente sempre usa É essa daqui Ela de fato Deixa a sua unha Mais dura E fortalecida Mais cara A gente tá no Walgreens Essa farmácia é o Walgreens E ela é mais cara Normalmente a gente vai no Walmart Porque é mais barato Mas enfim Isso aqui eu já usei Por muito tempo no meu cabelo Olha como é que é o preço aqui É muito mais caro aqui Mas enfim Isso aqui é muito bom Essa marca Olha a quantidade de benefício Que tem Protege de coisa quente É pra todos os tipos de cabelo Ajuda você a deixar ele Sem frizz Fortalecido Essa marca é realmente Muito boa E eu gosto muito Muito, muito, muito dela O que é muito boa É essa daqui Da Jennifer Aniston Aquela atriz de Friends Essa marca é dela E é muito, muito bom Eu já usei E essa aqui É a minha coleção favorita A roxinha Isso aqui a gente usa É um olhinho que eu uso Normalmente eu uso na ponta E ele também é muito bom É um serum Que finaliza o cabelo E tal E ele é realmente muito bom Meu shampoo seco favorito É dessa marca Ele refresca E não deixa o cabelo Tipo, branco Eu gosto muito dele Tá, vamos conversar Sobre essa marca Eu já usei muito Esse aqui Esse Gold Blonder Tipo, lotufo Meu cabeleireiro me odeia Por causa disso Enfim, essa marca Se você usar no seu cabelo O seu cabelo vai clarear Vai ficar mais claro Mas mancha o seu cabelo De uma maneira E você quando você tá usando Você fala Meu Deus, meu cabelo tá super loiro Mas não tá Seu cabelo fica laranja Então, tipo, ele funciona Seu cabelo fica mais claro Mas ele vai ficar laranjado E manchado Então Faz chá de camomila E bota Um dos Dos princípios Que eles têm De ingredientes É camomila Ó, camomila Então faz chá de camomila E bota Que é natural E não vai manchar seu cabelo E vai dar tudo Scrunches Olha Aqui tem muita, muita, muita Muita variedade Muito tipo Muita cor E eu adoro esses aqui Meio de veludinho Eu sempre usei Foi esse aqui, ó Dessa marca Man and Tail Ele ajuda muito A crescer o cabelo Teve uma época Que o meu cabelo Não tava crescendo E eu usava ele E ele ajudava super a crescer Então recomendo ele Pra quem quiser Fazer o cabelo crescer Mais uma vez E eu comprei Porque ele dizia Que, ó Comer cabelo Antes e depois Antes e depois Antes e depois Antes e depois Então ele dizia Que o cabelo Ficava mais bonito Sem frizz e tal Você tem que deixar Oito segundos No cabelo Depois tirar E eu gostei Então recomendo Isso aqui Porque é muito bom E outra coisa muito boa É óleo de coco Mas não precisa ser Dessa marca, óbvio Mas óleo de coco Pra hidratar o cabelo Do meio pra baixo É muito bom Finalizando essa parte De cabelo Uma coisa que você Sempre, sempre Tem que ver É se o produto Não tem silicone Não tem sulfato Essa marca aqui Ela é muito boa Por causa disso Porque ó Não tem Nela Não tem óleo mineral Não tem silicone Não tem parabeno Não tem glúten SLS É uma coisa Que você tem que fugir Quando você vê Aqui nos ingredientes Que tem SLS Você não compra Porque não é bom A única coisa Que eu não gosto Nessa marca É que ela tem Fragrância Mas você tá vendo Que tipo Aqui são os que mais tem E o que mais tem É suco Água Sódio Óleo de coco Então tipo Quando tá mais aqui Pra baixo É o que tem menos E o que menos tem É fragrância Mas enfim É muito difícil Você não achar Uma marca com fragrância Mas fuja de fragrâncias Porque faz muito mal Essa marca aqui Eu não gosto Faz mal pra pele Não é bom Então se vocês puderem Então se vocês puderem fugir Dessa marca Eu peço E outra coisa Essas micropartículazinhas Fazem mal pra pele Porque elas vão deixando A sua pele mais frágil Então E mais É Propensa a ter tipo Rachadura e tal Então Não usem esse tipo de coisa Esfoliante Que tem essas partículazinhas Muito irregulares Não usem Bronzeadoras pra mim São dessa marca Hawaiian E Banana Boat Eles são muito bons Esses dois E um que eu gosto muito Dessa Sun Bun Também Que eu já usei Já usei esse bagulho aqui De clarear dente Não adiantou nada E deixou meu dente Super sensível Então não recomendo isso aqui Mas tem uma menina No TikTok Recomandando alguma Dessas coisas E essas coisas aqui Assim São uma fitinha Que você bota no dente Eu nunca usei Mas eu quero testar E ver se funciona Mas não sei se é ainda Mas eu digo pra vocês depois Essa pasta de dente Também deixou meu dente Super sensível Eu não conseguia beber Nada frio Ou quente Meu dente tava super sensível Quando eu usei isso aqui Então é E uma coisa que eu comprei agora Estou testando É esse enxaguante bucal Que ajuda a gengivite Tártaro Placa E a menina falou Que era muito bom E eu estou testando E tô gostando Até agora Foi isso Esse foi meu rolezinho No All Greens Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixem o like Compartilhem com seus amigos Pra todo mundo ver Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho As redes sociais vão estar aqui embaixo E se vocês tiverem alguma dúvida Sobre algum produto Alguma coisa do tipo Deixem aqui E a gente pode conversar sobre isso Um beijo Fiquem com Deus Fui